Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, moleco, ativamo que vamo, rapaziada, agora aqui um joguinho meio sinistro, mano Esse jogo é sinistro, tá ligado? Do nada, eu vou baixar, porque eu achei interessante, eu vi o anúncio, achei legal, mano, eu quero ver qual é que é desse jogo Então, antes de mais nada, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like brabo aí, mano, vai, senta o dedo no botão do like pra dar aquela força pra gente E vamo que vamo pra mais uma jogatina aqui, molecote, e é nóis, mano, aqui com esse joguinho, que eu já até esqueci o nome, mano, é um jogo de basquete, muito sinistro, mano Tenho certeza que vocês vão gostar, bora lá então, vamo dar um tap top jump aqui Que isso, meu parceiro, bom, bem demais, mano, bem demais, bem demais Comercialzinho, né, de lei Propagandinha de lei, né, mano, vocês estão ligados que tem propaganda, não adianta, é de lei Bora, véi O que tá acontecendo aqui, mano Beleza, encerrou aqui Mr. Bullets, vamo lá então Bora pra mais um, vamo dar o play aqui, a gente tem que fazer a cesta, mano, ó Ó Cesta, moleque Tá pedindo pra eles dar um skip level aqui, mano, mas só que acontece, automaticamente vai aparecer Anúncio É só essa sacanagem que eu acho, mano, eu acho muita sacanagem Tá certo que os caras tem que ganhar grana, né, mano, mas Putz, não é dessa forma, eu acho, só acho Beleza, acabou aqui, vamo fechar e vamo pra próxima Agora a próxima é daqui de cima, mano, ó, a gente tem que pular lá embaixo Não sei se eu desligar a internet se vai fazer algum efeito, mas vou deixar a internet ligada aí, vamo ver Vamo dar o play Eu tenho que acertar a cesta, mano, se liga, vamo ver E... Nossa, moleque, monstro, 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 monstro O que que é aqui? Não tem como dar continue, mano Calma aí, o que que tá acontecendo? Vamo, vamo Vamo retruir então, mano, não tem continue Mano É anúncio que não acaba mais, véi O jogo é até interessante, mano, mas É anúncio que não acaba mais Beleza, bora Vamo lá, hein Se liga, hein Ah, agora que eu entendi, mano Vamo de novo Se você ficar segurando, ele dá o giro, ó Ó Monstro, monstro, mano Agora deu continue Tinha que dar o flip ali, sei lá Caraca, agora tá alto, mano, vamo lá Dá pra rodar duas vezes Um, dois, três Nossa Mito, mano Mito Mais um aqui Agora tem que pular no trampolim E fazer a cesta Pula Gira Bem demais, mano O que que tá acontecendo? Bem demais Ah, tinha que dar três flips, mano Então vamo fazer Propaganda, normal Propaganda vem pra quebrar mesmo Esse cara precisa ganhar grana Só que tá exagerado de propaganda aqui Inclusive já quero deixar esse recado pra você que criou esse jogo Você é um bosta Porque você tá fazendo Propaganda exagerada no seu game Vamo lá No primeiro já dá um giro Nossa, já se lascou, mano Já se lascou Vamo de novo Vamo lá No primeiro é um giro Dois Três E Mito demais, moleque Bem demais Bem demais Que isso Vamo pra próxima aqui Nossa Errei Volta Vamo continuar Azeitar Próxima Qual que é? Também tem que pular lá, né Vamo ver Acho que dá pra dar uma Aqui já dá pra dar uma Duas e Sexta, moleque Nossa, tinha que ser quatro Não, vamo fazer quatro, então Vamo fazer quatro Propaganda, né, mano Nossa, propaganda Enche o saco Acho que tem que dar duas aqui, ó Uma Duas Uma Duas Mito, moleque Mito demais, meu parceiro Vamo fazer mais uma aqui Uma Duas Uma Duas Uma Duas E Sexta Que que é isso, mano Mano, eu sou bom demais Sou bom, sou bom, sou bom demais Mas é isso aí, família Espero que vocês tenham gostado desse joguinho, mano Muito da hora Tá na Play Store pra você baixar É mamão com açúcar Demais o jogo E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários o que você achou desse jogo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E vamo que vamo Valeu, até a próxima Aquele forte abraço Que Deus abençoe a cada um de vocês Fui